Fala, camarada, aqui é o Grau e tamo de volta no Fidget de Growfish E a gente ficou muitos, muitos dias sem jogar Tem que trazer mais vídeo de Fidget de Growfish Mas acabou que eu tô jogando mais de aí ultimamente Só que eu vou voltar a trazer, mano Vou voltar a gravar Fidget de Growfish com mais frequência E a gente retornou com o nosso Fora Que roubou, mano, que no vídeo passado só morreu Só apanhou pra todo mundo que cruzava seu caminho Mas eu acredito que dessa vez ele vai conseguir ficar forte Vai conseguir derrotar o Megalodon e os outros peixões que tem por aí As outras criaturas malignas Até porque esse poderzinho dele aqui de choque, ó Esse aqui não é só do mundo que tem não, mano A gente sai paralisando os outros aí E às pouquinhas vai crescendo Eu vou tentar ser mais cuidadoso dessa vez Na vez passada com ele eu tava atacando realmente na loucura Mas bora dar pra ele aqui Já nasci com o nosso Fora Ok, meu Deus, eu nasci em cima do Megalodon, mano Tá de brincadeira, sabe que ele tá indo atrás de um bicho ali, ó Eu acho que é um durodon, não lembro Eita, tem, 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 tem Tem tubarão, martelo pra baixo Maluco, eu nasci no pior lugar possível O Chipaquinhos tá vindo em mim? Não, tá vindo não O Chipaquinhos tava vindo em mim, mano Pelo amor de Deus, cara Só porque eu disse que eu ia ser mais cuidadoso com o bicho Já nasci no meio da bagaceira Calma, calma, durodon Calma É durodon, não é esse bicho? Eu até esqueci o nome das criaturas Tanto tempo que eu não jogo peixe de grô Pronto, conseguimos sair da região mais perigosa Eu acho Vou levar ali pra perto da prainha, ó Onde tem uns peixinhos menores Que a gente consegue caçar com mais tranquilidade O que é isso aqui, hein? É um tubarão tigre Tubarão tigre? Não, um tubarão tigre Dá choqueiro Eu tava chegando na praia, cara Poxa, olha que mesmo Os parafusos O sapato aí vai ver, deixa quieto O lugar onde tem os peixes vermelhos Ai, ai, ai Dá choque, dá choque Dá choque, dá choque, dá Eita, fiquei tonto, fiquei tonto e gastei Gastei nosso choque aqui, ó Calma, peixe, calma, peixe vermelho Parece que esse peixe vermelho aqui, ele é meio covardinho Ele não tenta atacar a gente, não Parece, né? Eu espero que continue desse jeito, não, não, não Fica do jeito que tu tava Fica sem me atacar, cara Do nada ele começa a ficar corajoso Vai, 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 eu vou pegar de novo Vou, 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 calma, calma Vai dar certo, vai dar certo, aí, ó, peguei Peguei, dei choque O nosso choque tá muito freco ainda Que eu sou level 1 Volta aqui, cara, pelo amor de Deus Sumiu, tá muito brilhoso aqui, eu não consigo enxergar Ó, passou pra ali É ele? É, ixi, mas tem Tem lobo marinho aqui, leopardo marinho, quer dizer Morreu? Morreu nada Ai Tá tentando me morder Tá tentando me morder? Mas, mordi primeiro Ó, tô escutando mobdique aqui, mano Tô escutando a mobdique Faleceu? Faleceu! Conseguimos finalizar o peixe vermelho, massa Eu acho que já vai dar uma boa quantidade de carne pra gente Vai, come, come, come Come antes que venha outra criatura maior, maligna Que tem de tomar da gente o nosso alimento E deu bastante carne, mano Deu bastante carne, já consegui comer Beleza, tô conseguindo Ó, level 2 Mais um Mais um, mais um Mais um, mais um Eu vou puxando a carne aqui pra baixo Eu vou mordendo e puxando a carne Eita Tô escutando bastante barulho de mobdique aqui Se é mobdique ver, hein Ó, tem uma carne nona ali em cima Abandonada Tinha que falar mobdique e caçar alguém Eu não vou lá, não Ou será que eu arrisco? Não tem carne nona Assim costuma aparecer bastante peixe Eu acho que eu vou arriscar, hein Bora aqui devagarzinho Ah, não Tem uma orca ali Já viu uma orca A orca já tá indo na carne Eu vou voltar Vou voltar Ai Ai, não, não, não Ai, passou direto Passou direto O Léo O Léo Passou direto Volta Volta Já ia dar ruim pra gente Por isso que eu não gosto de atar de carne dos outros, não É porque eu vou pegar minha própria carne Enquanto que ele se aproveitar da sorte Só dá pra gente Bora nadando aqui nas águas geladas E se a gente consegue encontrar mais um peixinho vermelho daqui lá Porque foi muito bom caçar ele E um levelzinho bonito Opa Opa Tô escutando orca pra cá E aí em cima, mano Cara, esse brilho tá me atrapalhando demais O sol tá muito forte Ai, ai, ai Uita Tá tentando me morder, não Isso aqui tá tentando me morder O bicho passou perto de mim, mano Opa Bora devagar Bora devagar, meu irmão Bora saindo daqui Tá cheio de criaturas na bunda ali Pra se morar Duas orcas Uma naval O negócio não tá bom não, mano É só criatura que mata a gente fácil Tô escutando coisa aqui Ai, não Meu Deus Vieram todo mundo atrás de mim Ai, ai, ai Passou, passou direto Passou direto Tem outra naval aqui na frente O outro bicho tava Ai, eu me escondi aqui dentro Pronto Tô escondido Tô escondido aqui Ó, tô escondendo coisa Tem coisa nadando aqui ao redor Leopardo passeando pra lá Leopardo marinho Calma, calma Calma Ah, já tá aqui em cima Tá aqui em cima Mas a nossa estraga também tá boa Eu acho que dá pra Eu acho que dá pra gente tentar fugir, hein Vou nadando pra cá Tem uma criatura já Bem na minha frente, ó Pequenininha Mas eu tenho que me afastar mais Vem aqui, por favor Não, não, não Não vai pra aí não Aí não tá legal, cara Aí tá assim, meu, tô lá Vinha naval Vinha naval, calma, calma Tá recuperando a estamina Passou direto, passou direto A naval passou direto Eu vou me intocar dentro desse Dessa caverna aqui Mano, eu tô bem cauteloso agora Olha A orca tá que segue a naval O que é muito bom pra gente Olha ali embaixo Tem aqueles bichos Eu até esqueci o nome daquilo, mano Não lembro mais o nome de nada, maluco Não lembro mais o nome de nada Vem, vem Vem devagarzinho Ó, dei choque De choque Agora é só ficar mordendo Até ele falecer, mano Eu acho que é nautilus O nome disso Se eu não me engano é nautilus E ele até que deu uma carnezinha boa Calma, fica parado aí, maluco Ele tá tentando sair Não sai não, mano Fica aqui comigo Me faz companhia que tá, gente Ó, tem coisa passando ali embaixo Apareceu um titano Tem que fazer a bacana Que é meio... Tchau, matei Consegui matar E nasceu o outro Na mesma hora Fica parado Fica paralisado e morre também Calma, já tá levou quatro Não tinha visto isso Já tá dando dois por cinco de dano Nosso pora que roubou Ó, já morreu, já Já morreu Agora é só quebrar essa carapaça aqui Pra demorar a carne Pronto Mais uma Ok Quase A gente tá quase legal cinco Ixi, maluco Ó, tubarão fantasma pra ali Tubarão fantasma não dá pra brincar não Peixe gelé também não dá pra brincar não E dá muito dano Volta, volta Volta, volta Volta que o negócio Pra ir pra baixo Já não dá mais pra gente O ruim é que eu tô na região Onde tem os cronossauros Ó, lá na frente Ó Ah, os tixossauros ali Será que a gente consegue Botar os tixossauros De começo, mano Grudando nele Acho que eu vou tentar, hein Ainda mais que ele tá ali Mordendo tubarão baleia A gente tenta morder aqui De ladinho Que dependendo de quão for A gente consegue bastante carne Ó Dá choque Fica paralisado aí Me paralisou Paralisou Mais um Mais um choque Não se mexe muito não Se mexe muito não Que eu tô precisando De comida Oi, oi Oi Ele tá tentando Ele tá tentando Finalizar o tubarão baleia Quer dizer Eu não sei nem se já finalizou, né Talvez tá tentando Só quebrar a carcaça Vai, 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 vai Vai, ai, ai Eita, eu escutei Uma mordida Pensei que tinha mordido Olha, ele conseguiu quebrar, mano Eita, maluco Tá cheio de carne aqui Vai acabar atraindo outras coisas Fica parado Fica parado, por favor Olha, tem coisa passando aqui Tem coisa passando aqui, mano Ai Calma Calma, calma, calma Eu acho que Eu acho que tem os Chiplatinos aqui perto Vai morder Ai, tem mesmo Tem os Chiplatinos passando Ali Ai, ai Poxa O Chiplatinos matou Certeza que foi o Chiplatinos Finalizou a gente Ó, agora Bicho O Stick social tá finalizando Os Chiplatinos Pra vingar a nossa morte Ah, mano Mas o avô Matou Matou ele Mas a gente vai voltar Pra levar um de novo A gente tá indo tão bem, mano Tão bem Não posso fazer nada Bora nascer de novo Não Como assim eu nasci Nasci na frente do tubarão Matelo Esse jogo tá de molecagem Com a minha cara Não é possível Ainda bem que ele não veio atrás Mas que fato, é absurdo Como a gente nasce na boca Na boca de um tubarão Mano, e foi por aqui Assim que eu morri Não foi, não? Foi perto de uma pedra grande assim Eu acho que foi pra cá Mano, eu vou tentar Eu vou tentar encontrar o lugar Ela tem bastante carne Se a gente comer Aquela carne que tem lá A gente fica grandão Rapidão Eu encontrei Tá ali, ó Fui ali que o bicho matou a gente E tem um Ikshossaro sumendo Eu vou aproveitar, mano Vou aproveitar Tentar comer o básico Eu espero que esse Ikshossaro Não invente me atacar Que ele mata a gente facinho Ó, ó, ó Level 3 Beleza, level 3 já O dono das carras Tá ali pra baixo Acabei de ver ele Que foi o que finalizou O tubarão baleia Vai, vai Ó, come Os que der pra gente comer Ó, a gente já tá conseguindo comer O maior Ó, level 6 Level 6 Vai, vai, vai Vai, vai Antes que o dono venha Ó, o dono vindo Ó, o dono vindo Não, não vindo não Não veio não Não veio não Tá vindo Levo 14 O que que tá vindo? Para de vir agora Agora, cara Agora pode vir que eu enfrento Pode vir Ó, comemos, comemos Não, menos cronossauro Cronossauro não Tem os outros Também esse cronossauro aqui Ó, o tamanho dele Calma Calma, cronossauro O cronossauro parece que tá em paz, hein Pronto Agora eu vou vazar fora Eu vou vazar fora Porque a gente não consegue Fritar cronossauro ainda não O cronossauro quando a gente Grusa do ladinho dele Ó, olha o bicho lá Matando O tubarão baleia, mano Vou voltar Vou voltar Que eu acho que a gente tá dando Bem mais dano Eu não consigo finalizar ele mais rápido Talvez eu salve até a vida Ó, e o cronossauro tá vindo Calma, calma Deixa Deixa Ó, o cronossauro tá mordendo Tá mordendo, bicho Tá mordendo, tá mordendo muito Enquanto isso eu vou morder o cronossauro Ó, ó, ó Ai, ai Ai, não, não, não Eu fui pra boca dele Tá vindo, ó O ruim é isso Ele joga a gente pra boca dele, mano E aí já era Deixa eu vazar daqui Consigo não, ó Consigo enfrentar o cronossauro não Melhor eu nadar pra uma região Que seja mais tranquila pra gente sobreviver Alguns centímetros depois Ó, ó Que chossauro passando aqui Volta Volta que agora eu tô mal que eu tô Agora eu tenho mais medo não Ah, de choque Paralisei Ó, ó, ó Não tenta resistir, meu irmão Morreu já, ó Já morreu Leva 19 Beleza, beleza Mas a gente tá começando a ficar forte Ai, não Pronto, eu tô, 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 mano Pronto, tô, 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 tô fazendo Tô aqui, tô perto de mim Ele tá me dando pra baixo Me dando pra baixo Vem pra ali, ó Então eu vou passar por cima dele E vazar fora Ele tá precisando morder alguma coisa Bora, bora, meu filho Bora Arranca daí que aquele bicho ali Não é pra brincadeira, não Ó Peixe fino, peixe fino Agora eu não tenho mais medo dele, não, mano Ó, ó, ó Peguei Veio choque aqui Morreu rapidinho, mano Morreu muito rápido Tu é doido Levou 20 Beleza Ó, ó, ó Duradon, Duradon Duradon vindo bem aqui Pertinho Ó, dentro do meu ordem Levou choque, ó Levou choque Já morreu já Já morreu Deu nem tempo De tentar correr Com a gente Que tá comendo muita carne De graça Ó, ó Cheio platino Será que eu ia conseguir vencer Tem umas carnes ali embaixo Parece que esse Duradon Caçou alguma coisa Eu sinto muito Normal Vou comer a carne Que você tava querendo devorar Agora a gente caça Duradon Tem dois Duradons Dois Duradons Mas peraí Deixa eu olhar em volta aqui Porque perto desse Duradon Ui Perto desse Duradon Mora o Megalodon Aí, meu irmão Se vier o Megalodon É morte na seta Tem mais um Tem mais um, mano Tem mais um aqui Calma Me espera aí, rapaz Mandei um choque Que ele já ia fugindo Eu acertei o choque nele Tem uma coisa ali embaixo Que eu acho que é um Tubarão martelo Se eu não tô enganado Eu já vou é nele Ó, ó, ó Morreu Morreu, morreu Morreu rapidinho, mano Tubarão martelo Já tá fichinha pra gente E dois shiplak Nos vacilantes Ali na frente Agora Agora pegar Oh, o shiplaquinhos Também não aguenta mais Caramba, a gente já tá forte A gente já tá forte, maluco Shiplaquinhos que matou A gente mais cedo Agora tá vindo direto pro bucho Mais outro ali na frente E tem um stick social Lá em cima Pela sobrinha que eu tô vendo Já naquele stick social Ó Já pega choque Já leva a mordida Já vai pro bucho Vem cá, tubarão Vem, vem, vem Vem, vem, vem Isso, isso, isso Isso Ele voltou, mano Ele voltou Ó, o turma aqui, ó Ai, eu errei Errei o choque Vamos, eu vou Peguei Peguei Eita, esse aqui Tava mais gordo, mano Esse aqui tava mais gordo Que aqueles outros dois Que a gente comeu mais cedo Tem um stick social Que eu tinha visto a sombra Mano, eu vou lá em cima Vamos lá em cima Ver se eu Ó, já tô olhando ali Tá olhando pra cá É porque esse brilho aqui, ó Quando a gente tá lá embaixo O brilho do sol é cegante Não dá pra achar A gente tá cheio de carne Perto dele Tá tentando comer ali Girando eternamente Ó, olha, eu dei o choque já Já foi Já era A gente tá matando muito rápido Eu sempre esqueço que dá pra comer Esses negocinhos azuis aqui, mano Isso aqui ajuda muito Quando tá level 1 Mas eu nunca lembro Nunca, nunca lembro Acabou de terminar Mas termina Oi, oi, oi Oi, oi Eu vi certinho na minha direção, mano Que bom Que bom que você veio participar Da minha comidança aqui, viu Ó, ó, ó Cheio de duradão aqui na frente 3 duradões Pedindo pra ser devorados Olha, ó Pegou um Foi Come, come tudo Vem, cadê? Ó Ó Errei Errei o choque Errei o choque bonito Cadê? Falta mais um Ó, tem mais outro lá no fundo, ó Volta, cara Volta aqui O bicho tá tentando fugir Mais outro, mais outro, mais outro Eu acho que tá nascendo, mano Quando eu tô caçando Tá nascendo outro Só pode ser isso Toda hora aparece um diferente Ó, a gente já consegue engolir ele direto Eu não sabia que a gente tava tão grande assim, não Ó, vem, vem Ó, volta Agora faz retorno Faz retorno Que quanto mais duradões a gente conseguir devorar Mais leva a gente pega E já deu pra gente pegar leva os 52 Mas a gente consegue enfrentar as orcas E elas dão bastante comida Eu acho que é isso que eu vou fazer, mano Vou lá pra área gelada Tentar crescer um pouco lá Se é mob de que vacilar A gente tenta caçar ela também Depois que a gente tiver mais forte A gente volta pra essa região aqui Pra ir atrás do Megalodon Ó, já tem orca aqui Já tem orca aqui Nem chegar na área gelada ainda Já tem orca passando Ó, comi Comi de uma vez só, mano Ó, outra Já fica passando aqui A gente já tá na área gelada Ó, já tá cheio de gelo ao redor Agora começa a aparecer bastante orca Oi, ó Pode não Vem pra cá Vem que Tô lindo demais, cara Eu tava até um rapidinho no começo Tá uma lerdeza Que não consigo pegar mais é nada Desse jeito Ó, achei um monte Achei um monte Um monte de peixe vermelho Um monte de peixe vermelho Ó, gente O peixe vermelho me atacando Mãe, esses peixes vermelhos São os bichos mais loucos Que tem nesse vídeo De glowfish Que eles atacam exato Eles não querem saber Teu tamanho não, meu irmão Eles vêm pra cima Ó Mordei que só Não tô conseguindo comer nenhum E eles dão Um x-pézinho bom Opa Esse é mobdick, ó Ó, mobdick vindo ali Malu Ó, tá bem aqui em cima Tá bem aqui em cima Passa, passa Eu acho que já consigo Finalizar ela, hein Já tô levando bem Ó, tô dando 600 e pouco de dano Ó, o choque não pega nela não Morreu? Meu, morreu muito rápido, cara Mano, ela morreu muito, muito fácil pra mim Não sabia que eu tava tão forte não, hein Ai Tem alguma coisa me mordendo Não, pinguim não Por favor, pinguim Sai daí, cara Não faz eu te devorar não Cheio de pinguim vacilando aqui perto de mim Mano, pinguim não devora E quem devora pinguim Eu vou devorar Beluga, beluga Vou devorar a beluga aqui, ó Sinto muito Porque se a beluga devorar o pinguim ali Eu vou ficar muito brabo Ó, aqui tem bastante bicho Tem naval, tem beluga Tem um monte de coisa pra gente crescer rápido Ó, beluga, beluga, beluga Ó, peguei a beluga Beluga dá bastante XP, hein 2 mil pouco de XP A beluga tá dando Vamos ficar comendo beluga Dando esse XP todinho A gente vai se dar bem demais Mob Dick Mob Dick nasceu Vou lá, mano Vou lá tentar me devorar lá de novo Porque a Mob Dick dá Mais carne do que tudo que tem aqui em volta Só que parece que eu tô tão lento Que eu não consigo nem mexer direito Ó, morde Vai, vai, vai pra trás Vai pra trás Pra trás, senão a gente acaba morrendo Ó, ó, ó Morreu Morreu, morreu Morreu já Já foi Leva 64 Causar algum dano nele Fez uma zoaduna aqui Eu pensei que tinha algum bicho perto O outro peixinho veio me morder Aí deu um choque nele sozinho Ele morreu, ó Eu só vi ele Vira um pedaço de carne do meu lado Ó, um monte de coisa passa na minha frente Opa, muito obrigado Isso, isso Veio, veio para mim Veio para mim Eu devoro tudo de uma vez só Agora eu vou atrás do Megalodon Vou procurar o Megalodon Para ver se a gente consegue vencer ele Mas se a gente não vencer Aí lascou Aí só no próximo episódio Para a gente tentar dominar de novo o oceano Eles vão morrer para o meu choque Estou só avisando Olha Ó, entrou na turbina Entrou na turbina Eu morri Morreu dos dois lados Por levar o choque Quando a turbina saiu o choque Aí faleceram os dois Ó, ó, o cronossauro ali na frente Cronossauro, cronossauro Mano, eu estou muito grande perto do cronossauro, cara Ele é muito pequenininho perto de mim Ó, já engolo inteiro Está dando cinco mil de XP Opa, mais um O Chixossauro a gente não... É, comeu também Comeu o Chixossauro também O cronossauro está lançando os Chixossauro ali na frente Matou, matou Matou o Chixossauro Matou Easy, mano Mas tu vem aqui Está fugindo para caramba Fugiu para o fundo do acento Para pegar o Chixossauro E escapar da minha... Ó, sai de perto de mim Quem está me mordendo? O escorpião Mas esse escorpião aqui é perigosíssimo Se ele morder a gente A gente fica paralisado Eita, maluco O que é isso? Tem uma sombrona aqui Ó Ih, tem um prognatodon, mano Se a gente já mata prognatodon Eu acho que tem um prognatodon Uma mordida Eu faleço Aí, está na frente de frente Ó, eu dei choque Mano, ele vai me morder, mano Se ele me morder, vai nascer o outro Nascer o outro Eu não posso facilitar com esse bicho, não, mano O dano dele A mordida dele é muito poderosa Muito poderosa Eu estou até gaguejando aqui Eu estou com medo Tudo bom Eu penso a criar tudo Opa, gira, gira Ele está indo comer a carninha ali embaixo Agora a gente chega perto E dá uma mordida Dá duas mordidas Dá três Morreu Morreu A gente já está dando dois mil de dano Tá maluco A gente está dando dano demais, mano Acho que a gente está dando mais dano até do que ele O negócio é a nossa vida, que é bem baixinha Mas conseguimos derrotar mais um dos chefões do oceano, mano Já foi prognatodon Nossa, falta o megalodon Se a gente der lá a rotar o megalodon Acabou Ninguém mais vem sem a gente Lá embaixo O prognatodon O que o prognatodon está fazendo pra cá, mano? O prognatodon nasceu lá pra trás Ó, ó Ó o megalodon ali embaixo Caramba, como é que eles estão Caramba, eles nasceram um perto do outro Muito perto Será que eles vão brigar? Ó, ó, ó Tá indo O megalodon tentou morder o prognatodon ali, hein? E agora vai vir pra mim Vai vir pra mim Toma Toma Dei duas? Dei duas? Ele não me deu nenhuma? Dá choque Dei, dei, dei Mas matei Meu Deus, eu me matei Ele não me deu nem de uma mordida, cara O bicho não conseguiu ir morder nenhuma vez Mano, derrotamos os três chefões Sem eles não aceitarem uma mordida Se quer na gente Até os peixinhos vermelhos estavam mordendo a gente Mas os chefões a gente conseguiu driblar, maluco Já era Cadê o prognatodon que tava pra essa banda de carros? Ficou com medo da gente Isso aí foi corrido, cara É que, mano Conseguimos dominar o oceano Com o nosso meca por aqui A vez passada o bichinho só apanhou Mano, só morreu pra todo mundo Não passou Não é o 25 Mas agora a gente tá level 78 E vencemos os três chefões Que tinha aqui no seu ano Agora é a gente que manda, meu irmão A gente que manda nessa área de outro dia Olha o prognatodon, achei Achei o prognatodon? Vou logo devorar esse aqui também Pra pegar mais um pouquinho de leva Ele não me... Oh, oh, oh Esse tubarão branco ia me atacar, mano Tá doido? Ele levar um mordido tentado ali Já ia morrer rapidinho Oh, oh, oh Peguei, peguei Mordei Ui, ui Meio de levar uma mordida dessa Oh, nasceu mais outro Nasceu mais outro Não vou comer mais esse daqui também Vou comentar que eu já tô aqui mesmo, né? A gente tenta pegar mais um level E ele agora pode acertar... Ai! Mano, o bicho me matou com uma mordida, mano Uma mordida E nós falamos que tinha mais de 2 mil de vida Como é que o bicho... O bicho tinha acabado de nascendo Não tinha comido nada Não tinha passado de level E mata a gente com uma dentada só É, calma Eu pensei que a gente ia virar do dono do oceano Mas não virando dono de fode nada Pelo amor de Deus O bicho é muito forte Calma, eu pensei que ele ia acertar uma mordida A gente... Ai! Que susto! Os baramos brancos sapatos Eu pensei que a gente ia acertar ele Que a gente ia acertar a gente A gente ia sobreviver Ai, ó O Miguel Aldon aqui, ó Pertinho de mim A gente ia sobreviver E pronto A gente ia conseguir matar ele Dando uma acidentada Ou dando choque Eu ia dar um choque nele lá Mas não deu nem tempo nem de pensar Foi só uma A gente desapareceu pra sempre É que a barata não foi dessa vez não A gente não conseguiu Sai fora, cara Tá maluco? Meu bicho vindo Eita! Foi isso agora? Meu Deus, meu Deus Eita, o Chiplak Estou tentando me devorar Ai, Chiplak Deixa eu encerrar o vídeo Pelo menos, cara Ai! Morre de novo É, cara A gente vai ter que voltar de novo Com o Mecha Em outro dia Pra poder tentar dominar o oceano Que não foi dessa vez não A gente não conseguiu Ué? Agora eu tô prendendo o gelo Caramba, tá dando tudo errado Tô maluco Pra dar tudo errado É, cara Eu vou ficar aqui mesmo Pegando o solzinho Em cima do iceberg Depois eu volto pro mar E a gente tenta de novo Dominar isso aqui tudo Pra poder O cara ver com esse progno Eu vou pegar lá você E o cara ver com esse progno Eu vou pegar lá você E o cara ver com esse progno Ele vai ter medo de ver o nosso Mecha Por aqui na frente dele Mas como é isso Vai ficar pra outro episódio O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado E se gostou Dá uma dica nesse like Comenta o que achou do vídeo Se não for esqueça de se inscrever Pra mais vídeos Com o vídeo de Grownfish Muito obrigado por tudo Fiquem com Deus E tchau 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 Amém.